Olá pessoal, eu sou o Gustavo da equipe de Imprensa Joves e hoje eu estou aqui com os participantes da Imprensa Joves e a gente está aqui no parquinho para mostrar as coisas que estão um pouco ruins e pouco boas aqui no parquinho. Eu estou aqui com o Wallace e também com o Cauã. Gente, é assim, o parque a gente está aqui em um escorregador, tipo um escorregador, que a gente se escorregava sentado. Aqui a gente não dá nem para escorregar direito porque o chão já está todo ruim, era de pi, era de cerâmica, sei lá o que era. Era de cerâmica o negócio, aí não deu. Aí eu acho que de tantas pessoas ficarem correndo aqui, pulando, sei lá, tacando pedra, aí destruiu. E também, se a gente não colaborar com o parquinho, daqui a pouco a gente não tem mais nada. Então, aí ó, vocês viram como é que está? Olha lá atrás. Ó, está tudo ruim, ó, dá para ver daqui, ó. Aqui ó, minha mão aqui, ó. Viu? Está muito ruim. Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês tiverem gostado, a gente somos a equipe da Imprensa Jovem. E estamos sempre aqui para colocar todas as notícias de urgente. Obrigada, tchau! E aí